Wilson, hoje boa parte das petroleiras já não querem mais ser chamadas de petroleiras, elas querem ser chamadas de empresas de energia, vocês também. Eu não sou um petroleiro. É, mas vocês querem agora ser chamados de empresa de energia, não só distribuidora. Eu queria saber, a Petrobras, ela não tem um plano para investir como as outras petroleiras que estão investindo em eólica, em solar. Ela não tem um plano, assim, claro sobre isso, porque ela aposta na descarbonização dos processos internos. É um erro deixar isso para o futuro, essa diversificação para o futuro? A gente tem que começar a pensar nessa diversificação hoje? Olha, a Petrobras claramente tem uma visão diferente da média de quem está fazendo isso. O mercado é que vai, de alguma forma, ou reconhecer que ela está correta, ou penalizar do seu ponto de vista de preço. A gente vai ver isso aqui sobre a lógica dos múltiplos que essas empresas têm. Hoje, se você for pegar nos últimos IPOs que fizeram, tem uma empresa chamada Neste, que é uma empresa, acho que foi finlandesa, que foi quem começou a fazer, na área de combustível, essas transformações, inclusive em cima do diesel verde. Ela é o maior múltiplo de uma empresa listada em bolsa hoje no Brasil. É meio que o sonho de consumo de toda empresa como a nossa, por exemplo. Então, eu acho que a gente, em algum momento, o mercado vai perceber que nós estamos disponibilizando combustível. Porque o problema não é o combustível. Você tem combustíveis, biocombustíveis, que vão atender a sociedade. Eu acho que, em alguns casos, essas empresas estão indo além disso. Ela está mudando quase que o negócio. Ela está saindo do combustível e entrando na área de energia. A Vibra, como uma distribuidora, o compromisso dela não é de ser uma produtora, é de ser alguém que disponibiliza, que origina esse combustível, que usa a sua logística. A coisa mais forte dessa companhia é a logística. Eu não sei se vocês têm ideia disso. Vale a pena colocar. Porque a gente fala assim, você tem 13 refinarias no Brasil. É o único lugar que você... Se você não tivesse pôs de gasolina, era lá que você tinha que pegar. Ia dar um trabalho danado, não é? Para você abastecer o seu carro em 13 lugares no Brasil inteiro. Quando você tem a distribuidora, você consegue, hoje, levar 40 mil esquinas, que eu chamo, 8.200 delas da Vibra. Só para as 8.200 da Vibra, nós damos 23 voltas na Terra todo dia. É quase um milhão de quilômetros por dia. Para que você tenha o combustível disponível 24 horas por dia em todo lugar do Brasil. Então, é... E o que a gente continua fazendo como empresa, é o seguinte, olha, Nós atendemos a 18 mil consumidores corporativos e 30 milhões de pessoas nos postos de gasolina. Isso que a Vibra faz hoje. Ela origina, ela compra o da Petrobras ou ela importa. No biometano, nós vamos estar comprando de um fornecedor. No diesel verde, de um outro. Quer dizer, nós estamos originando o combustível. E utilizando essa infraestrutura, são 6 mil caminhões, para colocar esse combustível em qualquer lugar do Brasil, onde você precisar. Essa que é a lógica dessa companhia, o que a gente chama de asset light. Nós não somos uma petroleira, nós não somos um produtor. Nós não nos habilitamos para comprar, por exemplo, uma refinaria. Essa não é a lógica do negócio que nós estamos construindo. Nós estamos construindo uma empresa de energia que disponibiliza a energia que você precisar.